Pra gente começar essa festa, pessoal, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva? Vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1... Parabéns, Pedro, você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas pra ele, galera. Eu te quero a todo instante, nem mil auto-falantes, não pode falar com mim. Amor sem beijinho, bochecha sem caldinho, sou eu assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem abraço, sou eu assim sem foco. E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho é uma galerinha. Eu queria que vocês ficassem, todo mundo bem juntinho do Pedro. Quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas. Palmas pra Tainá, pra Debra e pra Denise! Palmas pra família! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Eu queria todo mundo bem juntinho do Pedro. Eu quero que ele realmente sinta esse abraçado por vocês. Bem juntinho. Isso. Junta bem. Isso. Eu vou só pedir pra você colocar um pouquinho do celular, porque se não eu não estiver te filmando, vai aparecer só o seu celular aí. Isso. Quero que você curta a homenagem. Cara, meu amigo Pedro. Eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim, pro carro, pra pessoa que está recebendo homenagem, as pessoas pensam assim, meu Deus, que mico. Você viu, né? Que vergonha se eu recebo um negócio desse, eu mato. E por aí vai. Mas uma coisa, meu amigo, é fato. Eu estou até um pouquinho curioso. É pertinho de você. Quem é a Tainá? Quem é a Denise? E tem mais uma opinião. Quem é a Débora? Uma das coisas mais legais que eu achei quando essas meninas, quando essas mulheres da sua vida me chamaram pra te dar esse presente, foi compartilhar esse presente e esse momento com a tua família e com os teus amigos. E meu amigo, esse tipo de homenagem não é qualquer homem que recebe. Esse tipo de homenagem que recebe é o homem. Esse tipo de homenagem, um homem pra receber de uma família tem que ser muito amado, especial, diferenciado. Por isso, meu amigo, parabéns por ser tão amado, merecedor dessa homenagem e por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor e amizade. Prometo pra você que eu não vou fazer você se sentir o homem mais envergonhado do Jardim Guatemi. Eu vou mostrar pra você e vou com certeza tentar de alguma forma transformar todo esse carinho, respeito e amor que a sua família tem por você e transformar isso em algo visual. Por isso, parabéns por ser tão amado, mas principalmente merecedor dessa homenagem. Pode bater palma que ele merece, merece. Mas eu queria que vocês ficassem mais juntinho do Pedro, que se ele desmaiar ele não cai no chão. Junta bem, junta bem. Pedro, eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson e o nome de fofoqueiro, eu vou te falar. Por que eu tô pedindo pra vocês ficarem bem juntinhos? É que amanhã você vai estar famosinho, esse vídeo vai estar no YouTube e no Face. Então junta bem, porque eu quero que ele realmente sinta-se abraçado por vocês. E eu vou começar essa homenagem com uma mensagem. Receba com muito carinho, meu amigo. Porque ela é pra você. Hoje estamos aqui para te desejar um dia feliz. Pois hoje realmente é um grande dia. Afinal de contas, mais 365 dias se passaram na tua vida e com eles vieram novos sonhos, novas conquistas e também novos projetos de vida. Faz alguns anos que Deus te enviou à Terra para iluminar a todos com a tua presença. E neste dia, mais que especial, que evidencia a tua chegada ao mundo, palavras não bastam para te homenagear. Você é uma obra preciosa que Deus criou e revestiu com muitas e boas qualidades. Uma grande pessoa que admiramos e queremos muito bem. É muito bom saber que você existe e que podemos contar com você caminhando ao nosso lado, presente em nossas vidas. Que você caminhe sempre em busca do sucesso, alcançando um futuro amplo, se aperfeiçoando e prosperando ainda mais. Obrigada por você fazer parte de nossas vidas. Te desejamos simplesmente feliz aniversário. Uma salva de qualmas, tu não sobe mais errado. A dedicação para te dar esse presente, ela foi tão intensa, ela foi tão especial. Tudo que você está vendo e ouvindo, tem o toque pessoal da sua família. E eu tenho um recadinho para você, mas eu queria que você ficasse mais juntinho. Muito bem, família. Isso. Me parece tanto com você, olhando dá para ver seu rosto lembra o meu. Oi, meu irmão querido. Primeiro um aniversário. Pensei várias vezes, uma forma carinhosa de agradecer a você por tudo que nesses últimos anos você fez e por mim. E você deve estar pensando que você não fez nada para mim, mas você não faz ideia do quanto você foi e é importante na minha recuperação. O tempo que você dedicou a minha pessoa, porque quando uma pessoa está doente, muitas pessoas pensam que a melhor forma de ajudar é com dinheiro. Mas não basta. O mais importante é ser atencioso, compreensivo, carinhoso. Isso sim, pode curar uma pessoa. E eu agradeço a Deus por permitir que eu passe esse aniversário do seu lado, porque esse aniversário para mim é muito especial. E eu te amo muito. E essa foi a forma que eu encontrei, em nome da nossa família, em nome dos nossos amigos, foi a forma que eu encontrei para te dar um presente que ficasse para sempre, guardado no seu coração e na memória de todos, porque um homem especial merece uma homenagem especial. Essa foi a forma que encontramos para te dizer, obrigado por fazer parte de nossas vidas e da nossa história. Feliz aniversário. Pode bater palma que merece mesmo, pessoal. Eu queria chamar a minha amiga Tainá, vem cá, Tainá, chega mais, confia em mim. Palmas para Tainá, pessoal. Vem cá, minha amiga. Não estava combinado, né? Olha, Pedrão, vou te falar uma coisa, velho. Quando eu faço loucura de amor, e eu vejo principalmente o amor entre irmãos, é uma coisa que mexe muito comigo, porque... Porque eu sempre costumo dizer que tem tanta família de irmãos que não falam com o irmão, e eles não sabem o tempo que eles perdem. E eu acho que a tua irmã mostra realmente como se deve tratar um irmão. E você mostra a ela e para muitas famílias como se deve cuidar de um irmão. Eu digo isso para você, meu amigo, porque eu daria tudo na minha vida para poder dar um beijo e um abraço na minha irmã. Mas ela está lá. E eu não tenho esse privilégio. Então a gente vê atitudes como a sua. Atitudes como a sua. Mostra que a força da palavra família é muito presente na vida de quem quer ser feliz. Então olha para esse presente que a vida te deu, minha amiga, e fala o que vem do coração. Vou te dar uma moral, quer ver? Palmas para a Tainó! O quanto eu te amo, você já sabe. O tio maravilhoso que você é, foi esse último ano muito com as minhas filhas. Irmão, então, não preciso nem te dizer. É o que eu te falei, você acha que você não fez nada. Para mim, você fez tudo. Não foi com dinheiro, foi com atitude. O tempo que você dedicou para mim, muitas vezes eu vinha para cá desanimada, querendo desistir. O fato de estar com você, você brincar, você conversar comigo, me dava força para continuar. Por isso que eu quis fazer isso, porque o aniversário nós já passamos muitos juntos. Mas esse, para mim, foi especial, porque eu nem sabia se eu ia estar aqui. Por isso que eu falei, eu já estava querendo mostrar de uma forma carinhosa tudo isso. O aniversário só veio a cantar. Tio maravilhoso, todo seu sobrinho sabe que você é. Você é carinhoso, paizão com todos. Um bom pai, um bom marido, um bom irmão. Eu tinha que fazer isso. Falei, se eu falar normalmente, não vai ser a mesma coisa. Eu tenho que mostrar para ele o quanto ele foi especial para mim. E essa foi a forma que eu garantei. Eu te amo, tá? Pode bater palma, pessoal. Vai lá e dá beijo, um abraço desse presente que a vida te deu. Muito bom! Muito legal. Eu queria vocês mais juntinhos, tá bem? Eu rezo e rezo para Deus cuidar. Eu acho que uma das cúmplices também dessa homenagem, foram suas filhas, é isso? Eu queria chamar as meninas aqui, vem. Confia em mim. Confia em mim. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem. Você tem mais uma irmã, não é isso? Eu quero ter de meu ladinho. Não estava combinado, né? Vou dar uma dica para você. Tá, relaxa. Vem cá, tritinho. Relaxa. Ninguém vai ver. Só alguns milhões de pessoas. Só o mundo inteiro. Vou dar uma moral para você ficar mais tranquila. Quer ver? Para vocês ficarem mais tranquilas. Uma salva de palmas! Vou dar uma dica. Não importa se é um discurso, não importa se são três palavras, mas feliz, felizes são os sobrinhos que podem olhar para um tio e ter um amor de pai. E eu acho que é isso que vocês têm por ele. Então, fala o que vem do coração para esse paizão do coração. Tio, eu quero te agradecer por esse último ano, você ter me apoiado, ter me ajudado. Obrigada comigo, eu agradeci. Eu queria te dizer que eu te amo muito e que se você precisar, eu vou estar aqui com você, porque é precisar. Eu te amo muito, tá? Palmas para mim. Espera aí, espera aí. Uma salva de palmas! Gostei, gostei, gostei. Eu não tenho muitas palavras para falar, mas o que eu tenho que falar é que eu te amo. Pensei que ia pedir dinheiro, mano. Vai lá e dá um beijo bem gostoso nesse tiozão. Pode bater palmas, pessoal. Ah, é muito bom. Estou de bola. Pedro, quem é essa morena linda que está abraçada com você? Vem cá, bebinha. Confia em mim, confia em mim. Vem cá, vem cá, vem cá. Uma salva de palmas! Eu vi o seu jeitinho tão fofinho quando o seu pai chegou de você ficar do lado dele o tempo inteiro, eu achei muito fofo. E eu sempre falo, como é que você chama? Gabriele. Palmas para a Gabriele. Eu sempre costumo dizer, Gabi, você quer saber o verdadeiro valor do abraço de um pai? Pergunte a quem não pode receber. E o carinho que você estava tendo com ele foi algo que me mexeu comigo. Eu achei tão bonitinho. Então olha para esse presente que a vida te deu e fala o que vem do coração, papai. As suas lágrimas falam por si só, mas fala o que vem do coração. Uma salva de palmas, pessoal. Então, pai, não tenho muito o que escrever. Só um amor por você. Muito obrigada por você ser o pai tão presente na minha vida, por me ter apoiado em tudo. Te amo. Mas vai dar um beijo nesse coração. Pode bater palmas. Muito bom. É outro filho também? Chega mais aqui, Paxa. Vem cá, vem cá, vem cá. Põe em mim. Vem cá. Uma salva de palmas, pessoal. Caraca, eu acho que o seu pai deve ter tido você quando tiver uns 5 anos, mano. Parece teu irmão, velho. Não parece? Essa é a vantagem de ter filho novo, né, cara? O filho cresce, a gente bate o papo tipo um irmão mesmo, né? Muito da hora. Fala o que vem do coração. O seu pai tal, velho. Primeiramente, quero agradecer por tudo que você fez por mim, por sempre estar ao meu lado, me apoiando. Peço desculpa pelas decepções que eu fiz aqui em casa, por ter ocorrido muitas coisas aqui entre você e a mãe. Peço desculpa, quero muito agradecer o carinho e o amor que você me dá e que eu vou estar sempre ao seu lado. Tchau, lindo pai. Tchau, lindo pai. Tchau, lindo pai. Show de bola. Eu queria que vocês ficassem mais juntinhos, juntas bem, juntas bem. Você sabe, Pedro, eu quando faço loucura de amor, às vezes eu acabo sendo muito repetitivo nas minhas homenagens, mas eu faço muito aquilo que eu falo, muito aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. E as pessoas, quando me contratam, percebem isso. Eu acho que o Tainá, quando viu os meus vídeos, deve ter percebido mais ou menos isso. Cara, parabéns pelo teu depoimento. Mostra a gratidão, o reconhecimento que você tem pelo pai e pela tua família, cara. Porque tem muitos que já dão valor e reconhecem isso quando o pai não está mais do lado. E você não teve vergonha e teve humildade de fazer isso. Você é um grande homem, cara. Parabéns, velho. Muito bom. Pode bater palmas que ele merece mesmo. Show de bola. Eu não sei se eu vou cometer uma agafia ou não, mas sua mulher está aí? Vem cá, minha amiga. Confia em mim. Eu vou até aí. Uma salva de palmas, pessoal. Olhe pro seu amor e fale assim. Amor, se prepara que hoje eu vou lhe usar. Como é que você chama? Milda. Palmas pra Hilda. É, Milda. Opa, olha a Romani Krenk aí. Palmas pra Milda. Milda, tem amor nesse coração? Ah, tem. Então, diga, eu te amo, seu amor. Oi, eu te amo, cara. Oi, então vai lá e dá um beijo no Pedrão. Pode bater palma. Pedro, não se empolga não, porque tem criança aqui, velho. Segura a mão daí. Eu vou estar lá com você. Queria vocês mais juntinhos. Junta mais, junta mais. Valeu, beijo. Eu deixo o microfone aberto pra quem quiser vir aqui. Mais alguém? Desejar um feliz aniversário? Vem. Uma salva de palmas, pessoal. Pedro, é... Eu quero te falar que eu amo muito você. Você é muito importante pra mim. Não só você, como a Tainá, a Mara. Crescemos juntos, né? Nós quatro, aqui na rua. Ninguém dava nada pra gente, né? Mas graças a Deus, o Senhor, Ele cuidou da gente. A gente se transformamos em pessoas boas e honestas. E quando eu olho pra nossa família, eu fico muito feliz. Pela família da Tainá, pelo Lela, que é feliz, que cuida dela. Pelo Vanderlei, que cuida da Mara. Pelos filhos da Mara. Eu louvo a Deus. Por toda a nossa família. E eu quero te desejar um feliz aniversário. E que Deus abençoe a sua vida. A vida da Nilda, a sua família. Que vocês possam ser cada dia mais felizes. E que toda sorte de bênçãos que o Senhor possa derramar na vida de vocês. Tá? Eu quero dizer pra todos. Pros meus sobrinhos que estão aqui. Pros meus irmãos. Pros namorados. Pra todos que estão aqui, que eu amo todos. Tá bom? Obrigada. Pode dar bem calma, pessoal. Mandou bem pra caramba. Muito bom. Eu queria vocês bem juntinho. Quero que ele realmente sinta-se abraçado por vocês. Vocês não acham que o nosso homenageado tem que fazer um discurso? Então vamos lá. Discurso. Palmas pro Pedro. Eu acho que você, meu rei, tem um dos maiores patrimônios que um ser humano pode ter. Carinho, respeito e amor dessa família linda que você construiu. Vou te dar uma moral. Palmas pro Pedro! Pedrão. Só entre nós aqui, ó. Relaxa que mulher adora ver homem chorando. Vamos lá, mulherada! Eu quero falar que eu amo vocês todos também. Tem que agradecer muito pela família que eu tenho. que eu construí. Pela minha irmã, pelos meus sobrinhos, que são maravilhosos. que eu amo todos igualmente. Todos, todos. São todos meus filhos. Todos, meus filhos. Você sabe que eu amo todos. Não tem uma palavra, papai. Não tem uma palavra para eu pedir. Obrigado por ter. Agradeço. A Deus que tem você do meu lado. Obrigado. Deus abençoe. Me merece, Pedrão. Vai lá juntinho da sua família. Pode bater palma aqui. Me merece, me merece mesmo. E nesse momento, galerinha, um por um de vocês, cumprimentando o nosso homenageado. Afinal, não é todo dia que se recebe uma loucura de amor. Bora cumprimentar o Pedro aí, pessoal. Viver Tudo que a vida tem pra te dar Saber, saber Qualquer segundo pode mudar Fazer Sem esperar nada em troca Correr Sem se desviar Uma salva de palmas Para o nosso homenageado, pessoal. Agora é o seguinte, galera. Eu preciso muito da energia de vocês. Junta todo mundo bem pertinho do Pedro aí, galera. Vem juntinho. E quem souber, solta a voz e canta. Mas canta bem, ó. Parabéns pra você Vem juntinho. Quero ouvir Mais uma vez Parabéns pra você, você vai dar uma ferida, com as feres de carinha, você vai usar o seu piso. Isso é o meu braço! Então, quem é que é? É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! 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 Acendo um palmo assim forte aí galera! É hora! Hoje vai ser uma festa, vou lembrar a festa, sofrer a você, é o seu aniversário. Vamos festejar, os amigos receber, felicidade, o amor no coração, que a sua vida seja cumprida sem explosão, bate, bate, solta, é hora de cantar, agora todos juntos vamos lá! Parabéns! Parabéns! Hoje vai ser um salário, que a sua vida seja feliz! É hora! É hora! É hora! Hoje vai ser uma festa, com certeza! É hora! 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 Parabéns meu amigo por ser tão amado e merecedor dessa homenagem Quero agradecer a você Tainá pelo carinho, pela confiança em nome de toda a sua família Eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson, nome de fofoquira eu vou falar Uma das coisas mais legais que eu achei da parte da sua irmã Foi compartilhar esse presente com a sua família e com os seus amigos Pequenos gestos mostram o tamanho do amor que as pessoas têm pela gente Parabéns cara, você é uma grande pessoa e um grande ser humano Deve ter muito orgulho, deve ter muito orgulho desse cara Porque ele é pequenininho, o tamanho mais gigante no coração Para encerrar essa homenagem pessoal, um abraço de família do Pedro Parabéns! Parabéns! Parabéns!